E aí galera, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Hoje, BNG Drive, não estamos na pista mortal, nós vamos continuar nela, sim, mas nesse momento nós temos cenários novos para jogar. É isso aí. Foi acrescentado mais ou menos aí, deixa eu ver, uns 12 cenários novos, tá? Que eu vou estar trazendo para vocês aí também no canal, porque BNG Drive, cenários novos, é muita loucura, é muita destruição, é muito massa, tem carro novo. Esse carinha aqui é um carro novo, beleza? Vou estar mostrando para vocês. Então, zona verde, 50 pontinhos, zona amorela, 100, vermelho, 150, roxa, 200, azul, 250. Caraca, não tem zona azul lá. Bom, para passar de fase eu preciso de no mínimo 150 pontos. Então, bora, né? Ah, peraí, vamos botar esse carro no modo mais louco dele, né? No offzão. Uh, 100% gurizada, olha só. Você tem uma Ferrari, né? Até demora para baixar o rio de tanto motor que tem. E isso aí, se vocês estão gostando do canal, não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o like, aciona o sininho de notificações e aí para receber os nossos, é de segunda a sábado, fechou? O canal de live está aí embaixo também, segue o linkzinho aí, beleza? E não vamos demorar muito, vamos nessa. Uhul, queimando pneu com tudo. Nossa! Ai, ai, ai! Hum, 100 pontinhos. Nossa, demolí com o carro. E aí, o volante está jogando. Nossa senhora! Ai, ai, ai! Sobrou muita coisa não, hein? Mas foi massa. E agora? Tem mais uma chance? Beleza, vamos embora. Nossa! Agora eu dei no amarelo. Não, peguei no vermelho. Ih, não peguei no carovul. Errou. Caraca, deu ruim, hein? Dois pulos restantes. É, vamos... Nesse aqui. Esse carro perde uma velocidade é insana, né, mano? Vamos ver se agora eu acerto no amarelo, no amarelo, no amarelo, no amarelo, no amarelo. Tá brincando que eu vou errar de novo? Puts! Eu tenho que pular menos 150 km por hora. Nossa, eu vou cair sempre virado, o carro está sempre se espagacando em cima, tá ligado? Vamos lá. Menino de 150 km por hora. Acho que essa velocidade estava boa. Vamos lá, vamos lá. No amarelinho aqui, bastante bom. No amarelinho, no amarelinho, não. Amarelinho! Caraca, mas sobrou muita coisa. Fofei o carro. Aprovado. Beleza. Bom, sinceramente, eu não sou muito fã desses, assim, de tirar o alvo com o carro, tá ligado? Mas, né, vamos ver. Eu não sei o que acontece se eu apertar em continuar. O que nós temos aqui se for em continuar? Bom, é uma pena, mas se tu aperta em continuar, ele não passa pra próxima fase de saltos, ou sei lá, próximo cenário, no caso, né? Enfim, eu vou selecionar o próximo cenário. Pera aí. Beleza, selecionei o próximo cenário. Pelo que eu tô entendendo, esse cenário aqui é uma alta escola, velho. Ah, mas tudo bem, né? Cenário é cenário. Bati no fone, desculpa, gurizada. Pronto. Bom, cenário é cenário, né? O que eu tenho que fazer? É dirigir até outra vaga o estacionamento e parar nela. Pegue leve no acelerador e diminua um pouco antes de virar. Tá? Ok. E o carro é automático? Aí é manual, que coisa bem boa. Se é manual, eu vou sentar ao pé. Pra onde eu vou? Aqui. E agora? Ah, a vaga de estacionamento é aqui. Ih, já deu aprovado. Tá bom. Startar. Próxima missão, percurso estreito. Vamos lá. Beleza. Próximo cenáriozinho aqui, né? É... Sei lá. É a mesma coisa que o outro, só que agora é diferente. Tente desacelerar. Ao entrar em uma curva, não atinja os pilões. Tá bom. Senta o pé. Canta pneu nesse carrinho aqui. Nossa, mas faz bem curva. Ô, bichinho faz muita curva aí, velho. Só na segundinha, hein? Só na segundinha. Pronto. É isso? Tá. Próxima velocidade nas curvas. Esse parece ser interessante, hein? Beleza. Tamo no próximo aqui. Mantenha-se no limite de velocidade das placas para garantir o desempenho ideal. Tudo bem. Tudo bem. Nossa, cantou pneu bonito. Ui, ui, ui. Agora eu extrapolei ali o limite da curva, né? Aí, aí, aí. Tô caindo fora da pista. Vai, segura cá. Beleza. Provado também. Circuito fácil. Bora. Próximo. Vai ser bem fácil. Duas voltas, nada de surpresa. Preparei um circuito para você. Tá? Ok. Canta pneuzinho. Opa, tinha água ali? Aí, aí, aí. Porcaria. Opa, o que é isso? Opa, tinha Opa, tinha Beleza, tá sendo tranquilo de fazer. Tem que a batida não me destruir o tanto carro? Tá. Acabou. Você obteve a aprovação no componente básico do curso. Agora podemos começar a trabalhar com técnicas avançadas de direção. Tá. Beleza. Então tá, gurizada. Apresentei dois novos... É... Mapas aí pra vocês. Não, mapas não, né. Dois novos cenários aí pra vocês. Tá. Vou trazer os outros cenários. Mas espero que vocês tenham gostado. Valeu e até os próximos cenários. Tchau, tchau. Tchau, tchau.